Então, nós só consideramos que a prenda é a joia preciosa do nosso movimento. Para tanto, ela deve divulgar a nossa cultura, sempre apresentando a beleza, a simpatia, a graciacidade das mulheres gaúchas. Eu acho que a prenda é uma mulher guerreira, batalhadora, está sempre disposta a ajudar dos outros, seja para arrumar o cabelo, uma maquiagem, seja para levar um carinho com as crianças. Eu acho que é mais sentimental o estado de lenda, ser de lenda. Nós temos prendas que são mulheres que são patroas de piquetes, coordenadoras regionais. Ainda nunca tivemos presidentas no movimento tradicionalista gaúcho. Eu acho que a mulher é sempre sentada atrás da piquete. Na verdade, quando o homem tem, a mulher tem também seu lado machista. O homem precisou da mulher até para nascer. Então, de onde vem o machismo dele se ele tem que aprender a caminhar, a falar através de uma mulher? A maioria das vezes é a mulher. O homem não pode ocupar esse lugar, mas sim ele pode ir à altura da sua honra por ser homem e da sua conduta para manter uma família.